Então vai com a manchinha dos golpes, muito bonita, também está gravada em torno de um poema de um milho e dos anos. Vai com a manchinha dos golpes, e se derramam as palminhas, e eu ando a ver, com a Deus do céu. Por mim dada tradição, o meu pai tem por fama, no altar nos corações, das gentes simples de alfama. Mas alfama, por respeito, ao seu povo milho de trete, sabe guardar-se no peito, humildo da sua gente. Alfama, velhinha, altar do passado, onde a janinha, para cantar o mar. Alfama, velhinha, altar do passado, onde a janinha, para cantar o mar. Alfama, velhinha, altar do passado, que canta e chora, ela com certeza, que a pessoa mora. Alfama, velhinha, altar do passado, que canta e chora, ela comenta 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 e chora. Alfama, velhinha, altar do passado, ela comenta e chora, ela comenta e chora, ela comenta e chora, ela comenta e chora, ela comenta e chora. Alfama, velhinha, altar do passado, ela comenta e chora, ela comenta e chora, ela comenta e chora, ela comenta e chora, ela comenta e chora. Alfama, velhinha, altar do passado, onde a janinha, para cantar o mar. Alfama, velhinha, altar do passado, ela comenta e chora, 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 ela comenta e chora. Obrigado.